Olá a todos vocês, agora nós iremos para EJA, Ensino Médio 11ª etapa, que já vai ser aí o pessoal do terceiro ano. Eu sou a professora Ludmila Dutra, estarei com vocês para estudarmos a nossa geografia. Desde já, gente, quero lembrar vocês, né? Entrar no site do Saber Mais para verificar aí os conteúdos, os horários, tá? E também, além dos conteúdos e horários, lá também vocês podem ter acesso a questões, né? Aos assuntos que nós estamos estudando, tá? Ao guia de estudos também. Então, Saber Mais vocês podem explorar bastante, que tem bastante conteúdo para vocês, não somente da geografia, mas de todas as disciplinas aí do aula em casa, ok? Então, além do Saber Mais, professora, não deu para assistir a aula? Não se desespere, tá? Vai lá no YouTube, procura, já décima primeira etapa, tá? Que lá vocês também terão aí as aulas já salvas para vocês, ok, gente? Vamos agora para a nossa aula de hoje, juntamente com a urbanização brasileira. Então, a aula 1, né? Geografia, urbanização brasileira das pequenas cidades, as metrópoles do Brasil. Verificando, né? Este assunto sobre urbanização brasileira, vão existir três palavrinhas que vocês não vão poder esquecer quando falar sobre urbanização. Urbanização é a primeira delas, tá? Além da urbanização, gente, vai existir a industrialização, tá? Então, essas três palavras, criando essa tríade, né? Urbanização, industrialização e êxodo rural, vocês vão ter que lembrar que são palavras que vão estar ligadas. E a gente vai observar, estudar isso, né? Através dessa urbanização que ocorreu no nosso país, tá? A urbanização brasileira, gente, ela foi, ocorreu, na verdade, através de uma forma tardia, em relação a outros países, tá? Mas por que que isso vai ocorrer? Porque o Brasil passou por esse processo de colonização de exploração, e essa colonização de exploração acabou, né? Sendo tardia com esse processo de desenvolvimento das cidades, tá? Então, a urbanização, gente, do Brasil, a gente vai verificar, estudar esse processo. Então, olha só, o processo de urbanização brasileira, né? Vai vir aí até, né? As primeiras décadas do século XX, tá? Então, a gente observa que até as primeiras décadas do século XX, o Brasil ainda era um país agrário. A maioria da população vivia onde? Na parte rural, na zona rural, tá? Então, o Brasil, né? Até aí as primeiras décadas do século XX, ainda era considerado um país agrário, tá? E a maior parte da população vai viver onde? No campo, tá? Então, essas condições vieram através da história, né? Da colonização do nosso país. Além dessas condições históricas, também a parte econômica, tá? Essa parte da condição econômica que foram impostas pela colonização portuguesa, que até hoje a gente tem essas heranças, tá? Então, quando a gente verifica, né? Que a urbanização, na verdade, do nosso país, ela foi considerada tardia, tá? Então, a gente observa que foi considerada tardia, tá? A gente observa também que o Brasil, ele realmente começa a ser considerado urbano a partir aí de 1970, tá? Porque esse processo de urbanização do Brasil, ele vai ter um impulso, tá? E esse impulso, ele teve a partir da década de 1930, tá? Então, esse processo aqui de 1930 com o governo de Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas foi o presidente que começou a ajudar a impulsionar a urbanização brasileira, porque foi o início aí de um boom da industrialização do nosso país. Lembrando que eu falei pra vocês que vão existir três palavrinhas que vão estar ligadas, né? A urbanização, a industrialização e o êxodo rural, tá? Então, essas três palavras, elas vão estar sempre juntas quando a gente estuda, né? Esse processo de urbanização, industrialização e o êxodo rural. Então, o processo de urbanização brasileira, a gente vai ter esse impulso aí a partir de 1930 com o processo de industrialização, na época aí de Getúlio Vargas. Depois, posteriormente, passando aí pra Juscelino Kubitschek. Já nas décadas de 1940 a 1970, ela acabou se tornando mais intensa. Mas por que que acabou aumentando, né? Esse processo de urbanização? Por causa da industrialização. Principalmente na região sudeste, até hoje considerada uma das principais regiões do país, que vai ser também a mais desenvolvida industrialmente. Lembrando aqui do quê? Da cafeicultura. Que acabou ajudando nesse processo de industrialização, tá? Então, esse processo de urbanização do Brasil vai ter um boom a partir de 1970, quando o Brasil, ele começa realmente a se tornar um país urbano e não mais agrário, né? Porque a maior parte da população vai viver nas cidades. Quando é que uma cidade, ela começa realmente a se tornar uma cidade? Quando a maior parte da população começa a sair do campo, ocorrendo o êxodo rural e indo para as cidades, né? Então, vamos verificar aí o que que vai ser esse êxodo rural. O êxodo rural, gente, é quando as cidades, elas começam a se tornar o foco das pessoas, né? Começa a atrair pessoas. Então, vai ter o quê? Focos de atração populacional. E isso vai acabar ocorrendo o quê? O êxodo rural. Então, nessa época, o Brasil, ainda na década aí de 30, era um país agrário, tá? Porém, com o passar do tempo, né? Esse processo de indústria surgindo, as pessoas começam a ficar mais atentas, né? Começam a verificar a importância dessas indústrias que estão gerando emprego. Então, é nesse momento aí do período de 1930 a 1970, começa uma movimentação bem maior, esse movimento migratório, que vai ser o êxodo rural, tá? Que vai vir, ser feito também por fatores de repulsão no campo. Essas pessoas também, elas começam a sair do campo porque começam a perder o seu emprego. Começa a surgir algumas máquinas mais aprimoradas ali no campo. Então, esse êxodo rural começa a surgir também aí nesse período de 1930 a 1970, quando em 1970, né? Começa o nosso país a se tornar um país aí com as cidades mais urbanas. As cidades, elas começam a se desenvolver cada vez mais, tá? Então, é nesse momento que com as cidades surgindo, ocorrendo esse processo de urbanização e também metropolização no Brasil, a gente observa o maior desenvolvimento das cidades. E vão existir duas cidades que vão chamar a atenção. Uma delas vai ser São Paulo, tá? São Paulo hoje, gente, é conhecida aí como uma megacidade. Por que megacidade, professora? Porque São Paulo é uma cidade, tá? Que é a capital de São Paulo. Existe São Paulo capital e São Paulo estado, ok? Então, São Paulo capital vai ter mais de 10 milhões de habitantes. Para ser considerado uma cidade, ser considerada megacidade, tem que ter mais de 10 milhões de habitantes. E São Paulo tem aproximadamente mais de 12 milhões de habitantes, somente a capital. Então, em 1950, São Paulo e Rio de Janeiro acabaram aí sendo cidades que tiveram um crescimento muito acelerado, tá? O nosso país, gente, ele teve esse processo de urbanização de uma forma muito intensa, muito acelerada. E isso, infelizmente, vai ter alguns problemas. Começam a surgir vários problemas no nosso país, tá? Com esse processo de urbanização acelerada, tá? Mas, além do Rio de Janeiro e São Paulo, né? Que ocorre esse processo de industrialização, principalmente nessas duas cidades, outras cidades também começaram a crescer em ritmo acelerado. Então, a maioria das cidades do nosso país vão ter esse ritmo acelerado, tá? Que, infelizmente, acaba, muitas das vezes, refletindo nesse processo de urbanização, né? Acabam surgindo aí alguns problemas. E também acabou gerando aí uma forte tendência de quê? De uma concentração urbana em determinadas áreas, tá? Em escala regional, tá? Então, a gente observa que essa urbanização e essa metropolização aí do nosso país, né? Vem através aí do processo de industrialização, principalmente na região sudeste, com São Paulo e Rio de Janeiro. Mas essa urbanização, gente, ela vem acompanhada do quê? Da metropolização, tá? Então, a gente observa que a urbanização, ela vem acompanhada, né? Desse processo de metropolização. E essa metropolização, ela vai ocorrer aí pelo quê? Pela grande concentração demográfica, né? A quantidade de pessoas que vão ser atraídas para a região sudeste, por causa do processo de industrialização, aumenta bastante. Pessoas saindo principalmente do Nordeste e indo para a região do Sudeste em busca de emprego nessas indústrias, né? As indústrias aumentam bastante nessas cidades da região sudeste, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Então, com esse desenvolvimento nessas cidades, o Brasil saindo desse processo agrário, indo para o processo de urbanização a partir de 1970, as cidades, elas começam a se desenvolver, as cidades, elas começam a se urbanizar, então várias cidades também começam a se desenvolver verticalmente, né? Surgindo aí grande quantidade de construções, de indústrias, né? E também esse processo de desenvolvimento ao redor dessas indústrias de edifícios, né? Então, esses edifícios em determinadas áreas onde não tem mais local para se construir, começa a crescer para onde? Para cima. Então, essas cidades também começam a se desenvolver verticalmente, surgindo aí o processo de verticalização das cidades. Hoje, no nosso estado do Amazonas, observamos essa verticalização aqui na capital, ainda ocorrendo esse processo, tá? Lembrando que tivemos, né? Esse desenvolvimento urbano um pouco tardinho em relação às cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. Então, essa verticalização das cidades vai ser esse processo, né? que vai surgir em grandes cidades onde se tem principalmente uma alta densidade demográfica, uma grande quantidade de pessoas vivendo em um espaço demográfico menor, né? Então, começa aí a construir essas cidades através do surgimento desses edifícios, de apartamentos, entre outras construções que surgem verticalmente, tá? Então, começa também a surgir nesse processo de urbanização essa verticalização, que são os edifícios, tá? Além disso, também começa o processo de surgimento de uma região metropolitana, né? Esse processo de urbanização do nosso país. Gente, a urbanização do nosso país ela foi muito acelerada, né? Imaginem aí, cidades que levam mais de 100 anos para se desenvolver, o Brasil levou em torno de 40 anos, de 1930 a 1970. Então, foi um processo muito curto, né? Foi muito acelerado, não teve aí um planejamento adequado. Então, o Brasil, ele foi se expandido principalmente horizontalmente, tá? Que acabou surgindo o processo de conurbação, uma cidade chegando próxima da outra, a gente não sabe onde começa, onde acaba uma cidade, e foi surgindo o quê? Regiões, uma cidade se ligando à outra, então, acabou surgindo aí áreas de metrópoles, né? Então, a região metropolitana que a gente observa, né? Acaba aí surgindo uma área, né? Cria-se uma área, uma região metropolitana, quando a conurbação, né? Que é esse processo de uma cidade se ligando à outra, dá origem a um imenso aglomerado urbano, que acabou sendo formado aí por várias cidades. Normalmente, né? A região metropolitana, ela possui aí mais de um milhão de habitantes, enquanto megacidades tem que ter mais de dez milhões de habitantes, uma região metropolitana, além de ela se juntar de uma cidade com outra, normalmente, essa região aí possui mais de um milhão de habitantes, tá? E essas áreas, gente, a gente observa, né? Que as terras, elas começam a ficar mais caras. Por quê? Principalmente em área central, né? Área central, as pessoas começam a habitar, aquela área vai ficando mais caro ali, né? As terras, as pessoas começam a ir para as áreas periféricas, ao redor, onde o solo também é mais barato. E isso também acaba ocorrendo com esse processo de urbanização do Brasil. Enquanto, né, tem-se a concentração urbana, logo no início ali, do processo industrial na região sudeste do nosso país, São Paulo, Rio de Janeiro, chamando muita atenção, também começa a ocorrer o quê? Atualmente, a gente observa a desconcentração industrial. Então, a gente observa que essa desconcentração industrial acaba ocorrendo a interiorização urbana. O inverso, as pessoas começam a sair dessas grandes cidades, começam a ir para as cidades menores. Então, em 1980, a gente observa aqui essa maior urbanização pelo crescimento dessas cidades de médio porte começa a aumentar. Então, as pessoas começam a sair de áreas maiores e começam a ir para as cidades menores. Geralmente, a gente observa isso em áreas localizadas em grande parte no interior do território. Então, também, essa região do sudeste, pessoas começam a buscar terras na região centro-oeste. E isso acabou gerando esse fenômeno de interiorização do crescimento econômico do nosso país. Onde as indústrias começam a ir para outras cidades menores, para o interior. Então, esse processo de desconcentração de atividade industrial vai ajudar nesse processo de desconcentração industrial. Ocorrendo um outro movimento aí, a migração urbana-urbana, saindo de grandes cidades e indo para as cidades menores. E isso também vai surgir com esse processo de industrialização. Tá certo, gente? Finalizando essa parte da nossa aula sobre urbanização brasileira, vamos agora para a nossa dinâmica local interativa. Olha só, na questão número 1 da PUC Paraná, sobre a urbanização no Brasil, é correto afirmar que, aí nós temos a letra A, o crescimento desenfreado dos centros urbanos no Brasil tem trazido consequências, como o trabalho informal e o desemprego decorrente de sucessivas crises econômicas. letra B, um dos problemas graves provocados pela urbanização no Brasil é a marginalização dos excluídos que habitam áreas sem infraestrutura urbana e junto a isso o aumento da criminalidade. Ou seria a letra C, todas as alternativas estão corretas. E na questão número 2, quais foram os principais fatores que levaram à urbanização brasileira a partir da metade do século XX? Essas duas questões para vocês responderem e já retorno com vocês. e já retorno com vocês. Legenda Adriana Zanotto 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 Estamos retornando agora para o momento da participação de vocês, através do aplicativo Aula em Casa, verificando as respostas de vocês. Nessa primeira questão da 11ª etapa com o terceiro ano, educação de jovens e adultos, a gente verifica a Thalia respondendo, ela respondeu a letra A, tá certo? Lembrando que daqui a pouquinho nós iremos verificar a resposta, verificando aí se vocês estão acertando ou não. A Érica também está respondendo aí a letra A, a Rainiele também respondendo aí a letra A. O Gerdan, eu já quero pedir desculpa aí se eu estou falando o nome errado de vocês, tá certo? O Júlio César aí também respondendo a letra A. A maioria respondendo também a letra A. A Raíssa, né, também respondendo a letra A. O Roberto, alternativa A, a gente verifica aí também os colegas colocando aí a escola, né, de Coari, tá? Também quero agradecer desde já a participação de todos vocês também que estão aí no interior do nosso estado, tá? Eu também quero verificar aí a resposta da segunda questão, né? Estou verificando aí os colegas respondendo sobre a industrialização, o êxodo rural, né, esse processo de industrialização, né, e êxodo rural. O Fernando respondendo pra gente, tá? Quem tem que copiar, se der pra dar o print aí, tirar foto do celular também não tem problema. Se perder, não se apavorem, tem no YouTube, tá certo? A Érica respondendo também aí a letra A, tá certo? Alguém perguntando aí se tem alguém de Tomé, né? Então tem várias participações, aproveita esse momento, gente, também aí pra responder essas questões, ok? Então vamos verificar as nossas respostas. Na primeira questão, né, PUC-PR, Paraná, sobre a urbanização no Brasil, é correto afirmar que na letra A, o crescimento desenfreado dos centros urbanos no Brasil tem trazido consequências, como o trabalho informal e o desemprego decorrente de sucessivas crises econômicas. Na letra B, nós temos aí, um dos problemas graves provocados pela urbanização no Brasil é a marginalização dos excluídos que habitam áreas sem infraestrutura urbana e junto a isso o aumento da criminalidade. Ou seria a letra C? Todas as alternativas estão corretas. Gente, a letra correta é a letra C, tá certo? Vocês, a maioria, responderam a letra A, que está correto, né? Mas também a letra B, ó, um dos problemas graves provocados pela urbanização no Brasil é a marginalização das pessoas que já são excluídas, né? Que, infelizmente, habitam em áreas sem infraestrutura, tá? E também, junto a isso, infelizmente, acaba ocorrendo o quê? O aumento da criminalidade. Aquela pessoa que não tem o que comer, que não tem, muitas das vezes, são pessoas que utilizam drogas ilícitas, né? Então, acabam indo para a criminalidade, né? Em busca de tudo isso que ela quer, né? Infelizmente, a letra B, a gente observa que também vão existir esses problemas graves aqui que são ocasionados pelo processo de urbanização do Brasil que, infelizmente, ocorreu de forma muito rápida e muitas das vezes acabou atingindo a infraestrutura. Então, a letra correta é a letra C. E na segunda questão, a gente vai verificar quais foram os principais fatores que levaram à urbanização brasileira, né? A partir da metade do século XX. Eu acho que foi o Eduardo que respondeu, né? A industrialização e o êxodo rural. Não esqueçam essas três palavrinhas, gente. A urbanização é uma delas, tá? A industrialização também, tá? As indústrias, tá? Vai ser um desses fatores e, consequentemente, acabou surgindo o quê? O êxodo rural. As pessoas começam a sair da parte do campo e ir para essas cidades, né? Com o processo de urbanização. Agora, com a industrialização, gente, a gente observa que acabou chamando a atenção dessas pessoas por conta aí do emprego, né? Tanto nas indústrias quanto no comércio que começam a surgir, tá ok? Então, essa é a resposta da nossa segunda questão. Quero agradecer aí a participação de todos vocês. Não esqueçam, amanhã, terça-feira e quarta-feira, nós não teremos aula. Ponto facultativo, que vamos ter o Enem, tá? Mas retornaremos na quinta-feira. Quem tiver acesso aí ao Saber Mais, peguem as atividades, os conteúdos do dia de amanhã e de quarta-feira, porque quinta-feira iremos retornar já aí com os conteúdos de quinta-feira. Tá certo, gente? Não esqueçam que lá no Saber Mais tem tudo isso. Quem perdeu alguma aula, pode também ir no YouTube e procurar o Aula em Casa. Procura a série que lá tem tudinho, tá certo? Muito obrigada por todos e até quinta-feira com outras disciplinas no Aula em Casa.